E aí pessoal, beleza? Dessa vez eu vou responder a pergunta do Magnata, que perguntou bem assim Por que todo mundo prefere a AMD Ryzen do que Intel? Vamos lá A AMD sempre ganhou no custo-benefício, lá com os FX, né? E ela sempre trouxe uma trajetória de entregar um desempenho razoável, inferior no caso aos Intel Porém custando bem menos, sabe? Então a AMD sempre foi o que ele deu no custo-benefício Só que com a chegada dos Ryzen, a AMD consegue entregar um desempenho similar, né? Pareando ali, ou em alguns casos superior A AMD tá ganhando nessa questão de custo-benefício devido ao soquete, na minha opinião, né? Hoje, porque sempre a AMD lança um soquete com a longevidade muito maior do que a Intel Por exemplo, o soquete AM4 O soquete AM4 lançou aí pra ficar alguns anos no mercado Até agora não lançou o AM5 Já a Intel lança um soquete agora e você vai lá e monta uma máquina Pra você fazer um upgrade para a plataforma mais atual Que é lançado, tipo, lançou um processador mais atual Você vai ter que trocar o kit completo, vai ter que trocar a placa-mãe Vai ter que trocar o processador Pra conseguir usufruir da nova tecnologia Então, a AMD, ela tem uma longevidade muito superior à Intel Em questão de desempenho nos jogos, estão pareando, sinceramente Só que se eu for montar do zero hoje e pensar a longo prazo Eu prefiro a AMD, sem sombra de dúvidas Agora, hoje, hoje, eu estou visando pegar um computador E quero ficar sem mexer durante muito tempo E não quero fazer upgrades assim Não estou visando fazer upgrades pra frente Eu pego o processador porreta E aquele que vai me entregar um final de custo melhor, né? Aí eu pego ele Agora, a resposta sua aí É que as pessoas estão procurando hoje a Intel No caso, estão procurando a AMD, né? Pelo fato do custo-benefício e por causa da longevidade do soquete, velho E aí E aí